E o game que eu trago pra vocês é um game chamado Devagrant, é um game de plataforma 2D E hoje a gente vai tá fazendo o teste dele aí, no começo a gente tem aquela história básica né O game é em português, como vocês podem ver O primeiro game começou, faz corujão menino Nossa, que porcão menino, que maria o porcão, o porcão tá cheirado velho, olha lá o olho do caboclo tá até aceso Por que ele tá aceso? Crescido Fins, se não fosse você Nossa, mas aqui todo mundo tem peta grande Nossa, que isso Menino tem demoniado Vem, vem, vem Vem aqui Vem cá atacar a pedra de mim que você vai ver Moleque demoniado, os moleques que atacaram a pedra de mim Vem cá que você vai ver É, requisito mínimo mesmo Teta grande aqui Requisito mínimo Requisito mínimo Oh, nossa senhora Tô falando menino Lobinho Lobinho Ai, lobinho Ai, o porcão Ai, o porcão Embora, filho Lobinho 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 seco, parece que é lobo pica-pau Nossa, que tamanho de rato Eu vou soltar a capa do arame Mas tem lugar demais pra ir O local que eu vou, tem dois locais pra ir Ixi, super ratos Ai, josta O jogo em si é até de boa, né? Até agora a gente teve uma batalha Cuidado Nem esquivar, eu tô pesquisando Cara E aí, eu tô brincando só, tá difícil? Tem que sair um boss aqui, esse cenário aqui no fundo verde Eu achei que ia levantar essa josta Vê-lo, já chegou? Vê-lo, já chegou? Vê-lo Skill, taque, skill, taque Ai, esse taque é um skill, ó Olha o meu IP, velho Tem algo errado, essa área fede a morte Tome cuidado Veja conosco com a expectativação Beleza Vixe Vai querer se matar, mano Meu cabelo de Super Saiyajin nível 3 Pulou Porcão, velho Olha Porcão bordo Porcão cheirado Cai, velho Eu imploro, tenha piedade de mim Está aqui O equipador de armas está aqui Estamos condenados Ai, cara, boss Lamentável Demônio Que dia Que a bruxa Vixe, matou a mulher lá, velho Aqui, ele aqui matou Matou lá, velho Matou Matou, foi todo mundo E parece que eles dão Não sei o que Olha, não dá facada, hein Tem zumbi Vixe, Maria Calma aí, filha Eu tava Com o que vai ver, né Não sei o que vai der agora Como ela não dá nem espaço, velho E aí, velho. E aí, velho. Cadê? Cadê esse sangue? Cadê esse sangue? Como é que usa? Caralho, mas não usou não! Ah, era para ele perder. Vixe Maria, maluco! Eu não vou falar nada do requisito mínimo. Vixe, olha lá a outra também! Você parece estar se sentindo melhor. Sim, obrigado! Eu sou o PowerBot. É isso aí, pessoal. Já deu para a gente estar testando o jogo. Curti para caramba! Bem detalhado aí, quando a gente está em busca do Bracelete de Zoey. Achei bem legal esse efeito de quando você está com o HP baixo. Fica parecendo umas veias ali, né? Começa a dar uma escurecida. Vai ser, pessoal. Se vocês quiserem que eu trago parte 2, é só vocês pedirem. Tá? Então, galera, até a próxima aí. Tchau!